Está disponível o novo curso Marketing Digital Avançado. Esta formação está disponível em Porto, Lisboa e modalidade online, que pode fazer nos dias e horários que desejar ao seu ritmo. Esta formação dirige-se a quem já fez as formações de Marketing Digital connosco e pretende ir mais além, aprofundar conhecimento, ou então se já tem know-how, se já tem experiência nesta área e pretende ir mais além. Esta formação, nós vamos entregar mapas com táticas alinhadas com a sua estratégia para conseguir implementar, ou seja, de acordo com o seu objetivo, vai ter um mapa onde todos os meios digitais se vão interligar e saber o percurso que tem que definir. Por outro lado, vamos ver também técnicas avançadas de fazer publicidade nas redes sociais e no Google, também como é que consegue posicionar organicamente o seu resultado para quem está à procura de um serviço ou de um produto, como criar conteúdos atrativos e páginas atrativas para conseguir ter mais conversões para lançar o seu produto, o seu serviço ou o seu evento. Vamos também construir um dashboard personalizado para conseguir analisar e controlar todas estas métricas e, portanto, se pretende aprofundar mais os seus conhecimentos no Marketing Digital e ter mais resultados online e offline, portanto, no seu negócio físico, mas também na sua presença online, poderá reservar o seu lugar através do link disponível no vídeo.